Natural de Torres, no litoral norte gaúcho, Gustavo Borges tem nome de nadador famoso, mas a praia dele é outra. Com apenas 18 anos, ele é uma das grandes promessas do surf gaúcho. Gustavo pega a onda desde os 7 anos de idade e de lá pra cá tem um currículo de dar inveja. Campeão gaúcho nas categorias Gromet, até 12 anos, iniciante até 14, mirim que é até 16 anos e júnior até 18. Fora do Rio Grande do Sul, venceu várias etapas do campeonato catarinense e já viajou o mundo atrás das melhores ondas. O que muita gente não sabe é que a infância dele foi sempre perto dos cavalos, participando de rodeios com a família. Gustavo começou laçando vaca parada com 4 aninhos de idade e mais tarde fazia bonito nos campeonatos de laço. Na adolescência, acabou trocando de vez o laço pela prancha. E a gente convidou o Gustavo para ir até o CT São Miguel, em Arroia do Sal, que ele frequentava na infância. Ah, já. E aí, irmão? Como é que tá? Tudo certo? Quanto tempo? Quanto tempo, chefe? Ah, faz tempo, né? Seja bem-vindo nas casas. Obrigado, valeu por estar aí e receber de volta. Trocou a bombaixa pela bermuda e pela prancha, mas o que vale é as neteadas, né? O que vale é as neteadas, né? Isso aí. É o que conta. Mas é bom te ver mesmo. Tem um atum velho pra te dar uma brincada e com nóis, hein? Vamos lá. Tá aí, Gustavo. É contigo. Vamos ver, né? Vamos relembrar os velhos tempos. Vamos ver se vai. Fazia uns 9 anos também, acho. 8, 9 anos, 10, por aí. Desde meus 9, 8 anos de idade. Gustavo montou o Tordilho A.S. Malck Vampiro, um filho do grande campeão da Expo Inter e da FIC, A.S. Malck Sedutor Teé. O cavalo está em treinamento para o movimento Alarrenda. Achei o cavalo irado. Bem manso e está bem de acordo também. Depois desse primeiro contato, tu já te arrisca a laçar com ele? Ah, primeiro eu arrisco a laçar no chão, primeiro, né? Dá mais uma treinada para depois, vamos ver se vai rolar. E ele arriscou laçar montado mesmo. Na primeira tentativa, quase. Quase. Ei, quase. Mais uma. E na terceira, bingo. Iupi! Depois disso, foi uma sequência de acertos. Agora foi. E várias lembranças resgatadas na memória. Eu achei bem legal, fazia bastante tempo que eu não montava cavalo. Foi difícil, não peguei o tempo ainda de novo, né? Mas é sempre bom conseguir, pelo menos, ter uma galopada ali. Já valeu a pena, já. Para finalizar a visita, aquele mate bem gaúcho e um bom dedo de prosa. E caiu de quatro dentro, parece um cavalo. Foi bem legal, porque acabei lembrando a minha infância, né? Porque fazia bastante isso quando era pequeno. E tem bastante semelhança, porque o surf e andar a cavalo requerem bastante equilíbrio, né? Precisa se equilibrar bastante. Então, essa é a grande igualdade dos dois. E tu gostaria de, talvez, até praticar um pouco mais tudo isso e viver mais momentos como esse? Ah, gostaria, porque até... Porque eu parei, não foi nem por questão de desgosto, não foi nem por questão de não gostar. É por questão... Meu pai acabou vendendo os cavalos, daí... Enfim, foi tudo isso e eu parei de ter contato com os animais. Então, mas se puder um dia eu ter um cavalo, sim, com certeza. E aí 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 E aí